Música Omar Monteiro, dono do famoso Bar do Omar, foi homenageado nesta quinta-feira na Alerje. O filho, Omar Monteiro Jr., recebeu a medalha Tiradentes em nome do pai e falou da alegria de ganhar a maior honraria do Parlamento Fluminense. O Bar do Omar, conhecido pela vista exuberante do Alto do Santo Cristo e as rodas de samba, também se consagrou como local de debate político progressista. Para mim é um orgulho muito grande, assim, poder levar um... Eu lembro de uma história de quando eu era criança, eu sempre tive essa pretensão de ter um espaço de debate político, só que eu não imaginava que isso seria possível, tendo eu uma origem tão humilde, tão pobre lá no morro. A política sempre foi muito distante para a gente, né? E hoje ter um ambiente que promove o debate político, promove a inclusão ao debate político e também traz o samba, que é uma ferramenta de comunicação política e de formação política tão importante. E ser homenageado por isso aqui nesta Casa da Democracia é um orgulho muito grande para mim e para a minha família. O presidente da Alerje, deputado André Siciliano, autor da homenagem, destacou os prêmios recebidos pelo bar e a atuação de pai e filho na cena política do Estado e do país. O Omarzinho é uma figura muito querida, o bar dele, né? Virou uma referência para o Brasil, porque vem pessoas de fora do Rio de Janeiro visitá-lo. Tem uma linda, belíssima, uma comida bacana, uma cerveja gelada. E é o retorno da democracia, do samba, da cultura, da poesia. O Omar é uma figura encantadora, é um amigo querido e muito bacana aqui poder homenageá-lo. E poder falar para todos e todas um pouco da história dele, que trabalha desde muito novo, com muita responsabilidade. Uma figura que tem mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. É uma referência para nós aqui da cultura no Estado do Rio de Janeiro. E, mais uma vez, uma honra poder homenageá-lo.